Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer um bolo aqui junto comigo. A receita de hoje é muito fácil. Vou começar aqui com três ovos inteiros em temperatura ambiente, tá? Com esses ovos eu vou misturar duas xícaras de açúcar. O açúcar refinado que eu sempre uso aqui nas minhas receitas. Vou misturar aqui com o fuê. Não vou usar liquidificador nem batedeira, não precisa gente. E esse bolo fica maravilhoso, super macio e fofinho, tá? Então vou misturar aqui até ficar bem batido esse açúcar com os ovos. Então vamos lá misturar aqui. Bem batido mesmo, tá? Pra não ficar cheirando ovo, né? Ninguém merece um bolo cheirando ovo. E se você estiver gostando das minhas receitas, curte, comenta, compartilha, tá? Deixa um like aí, vai ajudar muito aqui no canal. Olha aqui, já misturei. Agora aqui eu vou colocar 120 ml de óleo. Estou usando óleo de soja. Se você não quiser colocar o óleo, você pode colocar 3 colheres cheias de manteiga ou margarina, tá? Colheres de sopa. Uma xícara de leite, leite integral, que estou usando em temperatura ambiente também, tá? A medida da minha xícara que estou usando é de 250 ml. Vou misturar muito bem. Olha, muito fácil, né gente? Fazer esse bolo. Essa massa que estou fazendo hoje não tem sabor, tá? É um bolo sem sabor. Aqui eu vou acrescentando aos poucos, duas xícaras e meia de farinha de trigo. Estou usando sem fermento e já está peneirada, tá? Vou misturando muito bem. Tem que pegar das laterais, né? Para não ficar nada sem misturar. E vai mexendo. Vou colocar aqui o restante. Olha, vou assar esse bolo aqui no forno pré-aquecido a 180 graus, tá? A temperatura. E vou usar uma forma com furo no meio. Uma forma redonda com furo no meio. Já untei minha forma com margarina e farinha de trigo. Mas você também pode usar o desmoldante. Aqui, por último, estou colocando uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. O fermento é sempre o último, tá? Aí eu vou misturando levemente, delicadamente, né? O fermento. E já vou colocar na forma e levar para assar por mais ou menos 35 minutos. Vai depender de cada forno. Olha a massa como ficou a consistência dela. Tem que ficar assim mesmo. Aqui com a espátula eu vou raspando as laterais. Para ficar bem misturado. Não ficar nada sobrando, né? Nas bordas da bacia. E aqui está tudo prontinho, gente. A massa ficou linda. Vou colocar na forma e levar para assar. Esse bolo é muito fácil fazer. Então, se você não sabe fazer um bolo caseiro, muita gente não sabe, né? Faça esse bolo, é muito fácil. Não tem erro nenhum. Ah, você não precisa ter batedeira nem liquidificador para preparar esse bolo aqui. É na mão mesmo e fica ótimo. Delicioso para aquele cafezinho da manhã ou um cafezinho da tarde. Vou levar para assar, volto mostrando para vocês e laçado. Pessoal, olha o bolo como que ficou. Bem assadinho. No meu forno ficou 35 minutos. Olha que bolão que ficou muito macio. Agora eu vou desenformar. Deixei amornar para desenformar. Olha o tamanho desse bolo, gente. É bolo tamanho família. Ele fica bem alto, muito macio. Aqui eu já virei ele. Vou cortar uma fatia bem generosa, mostrar para vocês como fica por dentro. Olha a fofura desse bolo, gente. Merece um like, né? Deixa um like aí para essa receita. Eu sou grata a todos vocês que curtem meus vídeos, comentem e compartilhem. Adoro receber mensagem de vocês. Olha essa fatia de bolo. É irresistível. Vocês estão servidos? Esse pedaço é para vocês. Olha a maciez desse bolo. Fiz com todo carinho para vocês essa receita, gente. Façam na casa de vocês e me conta aqui se vocês gostaram ou não. Vou adorar saber. Muito gostoso esse bolo. Ele fica muito fofinho. Muito macio. Espero muito que vocês gostem da receita, tá? E eu vou encerrando o vídeo com um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Beijo a todos vocês. Tchau, 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 tchau